Não vai embora, fique comigo Se você for a vida inteira eu vou chorar Fique comigo, mais um pouquinho Meu coração é quem te pede pra ficar É muito triste para quem fica Por isso eu peço pra você não ir agora Fique comigo, mais essa noite Amanhã cedo você pode ir embora Fique comigo, mais essa noite Amanhã cedo você pode ir embora Não vai embora, fique comigo Se você for a vida inteira eu vou chorar Fique comigo, mais um pouquinho Meu coração é quem te pede pra ficar É muito triste para quem fica Por isso eu peço pra você não ir agora Fique comigo, mais essa noite Amanhã cedo você pode ir embora Fique comigo, mais essa noite Amanhã cedo você pode ir embora Amanhã cedo você pode ir embora Amanhã cedo você pode ir embora Fique comigo, mais essa noite